Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Shimango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Aqui os artistas do Grupo TOL. Boa noite, pessoal. O espetáculo está para começar mais ou menos daqui a duas horas. Qual é a sensação de olhar já a praça cheia? Vai lotar? Parou a cidade de Itapes. É bacana para vocês, artistas, verem a cidade toda homenageando o grupo? Boa noite. Para nós, com certeza, é sensacional ter um espetáculo na rua, assim, para o público ficar ao ar livre. E a gente chegar cedo, muito antes do espetáculo, e já está lotado. É muito legal isso para nós. Quantos anos, quanto tempo já de Grupo TOL? Nós estamos há 14 anos. Qual é a mensagem principal que o Grupo TOL passa para as pessoas e para os jovens, sobretudo? Sentimento. A gente abriu o coração para sentir as coisas. Se permitir sentir, ser gentil com o próximo e ajudar o próximo, principalmente. Mais um artista do Grupo TOL chegando para o espetáculo. Qual é a sensação de já ver essa praça lotada, especialmente para ver vocês? Boa noite. É uma sensação maravilhosa, sempre. A nossa expectativa é muito grande hoje, referente ao público. E daqui a pouco começa, e está começando a bater o nervoso, mas é a melhor parte, né? Por mais experiente que o artista seja, sempre dá um friozinho na barriga a cada espetáculo? Na verdade, essa é a graça, né? Acho que quando perder isso, não tem mais graça de estar na arte. Porque é isso que nos motiva, sabe? É vencer barreiras e é isso. Qual a mensagem que o Grupo TOL deixa hoje para a cidade de Itapes? Hoje é o amor, o amor em geral, o amor entre a família. Conta a história de um circo, que um cupido, que sou eu que interpreto o cupido, chega e começa a plantar o amor. Ele encontra uma bailarina que está precisando muito e ele planta o amor no circo. Aí, durante o espetáculo, acontecem várias coisas. Ele é um pouco sacana, assim, então acontecem várias coisas engraçadas. É um cotidiano, assim, de pessoas, só que acontece num tempo antigo, então tem toda essa história. E aí, durante o espetáculo, acontecem várias coisas. Estamos aqui com o Christian, um dos artistas do Grupo TOL. E daí, Christian? Dever cumprido, a galera hoje lotou a praça. O que você tem a falar do espetáculo hoje à noite em Itapes? Nada, que o público é muito bom. Agradecemos muito à prefeitura e à cidade de Itapes por convidá-nos, né? Por darnos essa chance de expressar nossa cultura, nossa arte, né? E legal, muito legal, o público é muito bom e isso chega mais pra continuar, sabe? Quanto tempo já no Grupo TOL? Um ano e meio. E sempre dá um friozinho na barriga, por mais experiência que se tenha? Sempre, nunca vai ter um dia que você está assim. Mas é bom sentir isso, porque senão não tem sentido fazer, sabe? Sempre é bom sentir isso aqui, ó. Vamos ver agora, gente. Vamos ver agora. Música